Minha mãe me ensinou a sempre ter respeito Besso de ouro passou longe, já nasci no gueto Mas humildade prevalece E bato no peito, criado sem pai Comecei bem cedo nessa estrada da vida Vários desacertos, amizade de verdade Se conta no dedo, ou uso o fluido da sua conquista Gasta seu dinheiro pelas costas, fala mal Inveja é feio, corre atrás do seu progresso E vença seus medos, não se compare com ninguém Sempre vem Deus primeiro Vai na fé parceiro, sem luta a vitória não tem Agradeço a Deus a mim Sem pisar em ninguém Que potencial nós tem Melhora pra minha casa e pra quebrada também Toda noite eu peço ao pai Pra sempre olhar por mim E às vezes me pego pensando De como eu sou grato por ainda estar aqui Seguindo sempre, caminhando sem olhar pra trás Esquecendo momentos que não voltam mais Ficando rico honestamente, pregando a paz Sendo um louco inteligente, desisti jamais E os perreco que falam mal da minha caminhada Ela não faz um terço e já quer diminuir O meu estilo, quem eu ando não vai definir A quantidade de degrau que a gente faz Por isso eu vou atrás de seus progressos E vença seus medos Focado você vai bem mais além Deus sempre está em primeiro Se liga parceiro, quem planta o mal não colhe o bem Agradeço a Deus, amém Sem pisar em ninguém Que potencial a gente tem Melhora pra minha casa e pra quebrada também E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri